Em uma entrevista do Caio Fernando Abreu, em que ele diz Se quiserem estudar a sociedade, busquem por poetas e cronistas. Pra mim, celebrações são, antes de tudo, um legado. Um montão de informações para as gerações seguintes. O que dá pista na história daqueles dois, que colam o aqui e agora para as outras gerações. Isso no sentido familiar e no sentido macro também, como o povo. Na minha entopia, sonho, previsão, sei lá, um dia vai ser tão comum que as cerimônias de casamento sejam tão personalizadas e únicas, que daqui a 200 anos, eles também vão estudar esses textos, nossos textos, pra estudar a nossa civilização. Com licença poética, então, alargo a frase. Se quiserem estudar a sociedade, busquem por poetas, cronistas e celebrantes.